Música Acabamos de descarregar galera Agora vamos Chegou mais um Um caminhãozinho Um caminhãozinho Oh, fa que miseria Ce l'ho dietro ancora Mi sono scordato di farlo ai fax E non è Io non ce l'ho fatta compilarlo Sì, sì, sì C'ha ragione Sì, sì, sì Altrettanto, grazie Ciao, ciao E qui È fei Vai lá fechar as portas galera Olha, vamos ver se a gente sai daqui galera Pera Não, vai dar passar o final. Tem que voltar lá. Que lugarzinho encrencado, hein, galera? Deu pra sair, não. Vamos ver se a gente alarga mais aqui. Vamos ver se... Ah, melhor. Vamos voltar lá atrás, a gente passa perto desse... No muro aqui, pelo menos a gente... Vamos ver se... Vamos ver se... Vamos ver se... Já pra deixar ela no jeito reto aqui pra sair, porque senão ela não sai de jeito nenhum. Vamos ver se... 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 Ai, 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 lasqueira... Ali foi meio esquisito... Vamos ver se... Essa cidade aqui, ela é todinha em cima de ponte. Como tem montanha demais... Não tem montanha demais... É só ponte, pra lá e pra cá... Viaduto essa trenheira assim... Não tem espaço... Ó... Se dá pra mim... Não é que eles fazem umas pontes largas, né? As pontes apertadas ainda... Mais um descarrego igual esse que eu fiz agora e me faltava, viu? Mais um pro meu currículo... Tudo faz experiência, né? Rodovia... Vamos lá vào pra cima da ponte de novo... Melhor like, pelo quê? Vamos ao nosso obum... Vamos lá pra cima da ponte de novo... Vamos lá. Mas essa é cambada. Você já sai dentro da rodovia, já. Tomar cuidado, o cara passa e ainda arranca a cabina ainda. Um lugarzinho feito. Galera, valeu. Um abração. Beijo na bunda do clandestino. É nóis encontrando com mais um Profissão Caminhoneiro Manobras. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Fui. 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 Fui.